No ar, o Série Maríacos Play! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o seu apresentador, Michel Arouca, e esse é o nosso episódio piloto. Estamos começando o nosso programa semanal aqui no YouTube, e é claro, vamos começar com Game of Thrones, que voltou para a sua sexta temporada no último domingo, dia 24 de abril, e era um mistério. O Jon Snow morreu? Se o Jon Snow morreu, será que ele voltou? Será que ele vai voltar? E obviamente eles não responderam, aliás, eles responderam, Jon Snow não voltou, Jon Snow está morto, mas será que ele vai continuar morto? Porque você sabe, a viúva de Jon Snow é a última que morre, muita esperança, a viúva morre, mas a esperança não, então eu quero saber de você, você acha que Jon Snow vai voltar? Participe, responda a nossa enquete. A, claro, ele vai voltar. B, não velho, desencanda, deixa de ser burro, ele está morto. Ou se, dane-se, eu quero ver o Montanha estraçalhando todo mundo como um zumbi lá em Porto Real. Mas nem só de Jon Snow vive Game of Thrones, tivemos importantes acontecimentos nesse episódio, como por exemplo a revolta em Dorne, e Lara Sandy, junto com as serpentes de areia, destruíram tudo, ou até mesmo o novo Cal, o Cal Moro, que promete vazar os áudios da Carize e acabar com a corrupção no Calazar dele. Mas nada disso é mais importante do que a verdadeira identidade de Melisandre, a mulher de vermelho. Nós descobrimos que ela é, na verdade, Gollum. Bom, isso não importa. O que importa é, será que a Melisandre vai usar o poder do colar dela para trazer o Jon Snow de volta à vida? Será que ela vai sacrificar sua beleza e sua juventude? Será que isso funciona, essa história do colar no Jon Snow? Às vezes nem vai acontecer. Fique ligado, nós vamos saber em breve, não no próximo episódio. Eu acredito que eles vão retomar essa história do Jon Snow apenas no terceiro episódio da temporada, mas até lá você pode acessar o SérieManiacos.tv e conferir a nossa crítica do episódio. Vamos retornar algumas semanas e relembrar o season finale da sexta temporada de The Walking Dead, que apresentou o vilão Negan, que prometia assassinar alguém a sangue frio com sua Lucille, o seu taco de beisebol, e no final das contas ele acabou matando... Quem será que ele matou? Será que foi o cinegrafista? Calma, antes disso nossa equipe de produção fez uma extensa pesquisa e nós descobrimos que Negan está causando no mundo há anos. Muito antes de ele usar o nome Negan, ele já tinha outras identidades e já fazia muitas maldades por aí. Tudo começou nos subúrbios americanos quando Negan ainda atendia pelo nome de Judah Botwin. Naquela época, por algum motivo, ele ficou entediado a sua vida e resolveu abandonar a família. Ele abandonou sua esposa Nancy e seus filhos Silas e Shane para viver uma vida completamente diferente. Ele fingiu o ataque cardíaco e fugiu, deixando os subúrbios. E com isso, sua esposa Nancy mais tarde ficou conhecida como uma das maiores traficantes da América do Norte, com grandes laços com a máfia japonesa. Com grandes laços com o cartel mexicano. Em sua primeira identidade falsa, pós-Bottwin, Negan adota o nome de John Winchester e ele tem dois filhos novamente, Dean e Sam. Só que dessa vez ele abraça o seu lado sobrenatural, o seu lado mais obscuro, ele ensina os filhos a caçar, cria uma vida completamente diferente, mas resolve forjar a própria morte novamente e desaparece completamente. Agora, ele se muda para Seattle e atende pelo nome de Danny Duquette. Lá em Seattle, ele conhece a jovem médica Izzy Stevens e ele decide que ele vai conquistar Izzy Stevens. E para isso, ele finge um problema cardíaco, ele finge que ele precisa de um transplante de coração. Ele consegue o transplante de coração, ele consegue o coração da Izzy Stevens e resolve se mudar novamente de Seattle, deixando o caos. Mas para onde foi Danny Duquette? O que nós faremos com Danny? Porém, agora o rastro do Negan fica um pouco esquisito, porque ele obteve conhecimentos sobrenaturais da sua época como John Winchester e ele consegue uma forma de voltar no tempo até 1985. Lá, ele assume a face do comediante e dessa vez a gente vê pela primeira vez o seu lado mais sádico. Ele é capaz de assassinar uma mulher que estava grávida do seu próprio filho, mas ele não saiu impune, ele foi quase espancado à morte e o comediante teve que sair de cena e novamente Negan muda de identidade. Decidindo dar um tempo na loucura, Negan volta no tempo ainda mais, até 1950, adotando o nome de Ike Evans. Lá, ele apenas quer tocar o seu hotel de sucesso sem nenhum problema. Porém, Negan é Negan e ele novamente se envolve com a máfia, causa em Miami e tem que abandonar tudo novamente. Adotando o nome de Jason Krause, Negan volta para os dias de hoje e agora ele vai para Chicago, onde ele conhece Alicia Florek, uma famosa advogada local, esposa do governador de Chicago. Mas para Negan isso não é impedimento e ele resolve seduzir Alicia Florek com seu sorriso maroto e todo seu charme, causando um problema na política local e novamente a coisa pega fogo. Só que dessa vez, não foi ele que teve que mudar de identidade. O apocalipse zumbi chegou e devastou a humanidade. Sua amada Alicia Florek é uma das primeiras a perecer quando ela enrosca a peruca no elevador do escritório e é devorada pelo seu colega de trabalho, Kerry Adams. Consumido pela tristeza e ódio, Jason finalmente atende pelo nome de Negan e ele resolve dominar o apocalipse zumbi com a sua colega, o seu bastão de beisebol Lucille, uma lembrancinha que ele obteve da época que viveu como Joe DiAmaggio. Depois de brilhar no apocalipse zumbi, Negan se torna um dos líderes mais implacáveis. E é aqui que temos a prova definitiva de quem morre é o Glenn. Mas por que Negan mata o Glenn e nenhuma outra pessoa ali do grupo de Rick? A história de The Walking Dead nunca contada antes. Algo que você não sabia é que Negan se apaixona por Maggie e ele quer matar o Glenn para que Maggie fique livre. E a grande prova disso está no flash-forward. Porque no futuro, quando o apocalipse zumbi acaba, Negan atende pelo sobrenome de Wayne e ele casa com a Maggie. Olha isso! Esse foi o SM Play, muito obrigado por assistir. Se você curtiu, curta de verdade o ar aqui embaixo. Clique no joinha que é muito legal quando você faz isso. Ajuda pra caramba e não se esqueça de se inscrever. Porque nós temos vídeos, muitos vídeos semanais. A partir de agora, o Série Maníaco está com uma grande produção de vídeos. Nessa sexta-feira, dia 29, já tem o quinto episódio do Diário de um Série Maníaco. Você vai me ver lá na Croácia, nas filmagens de Game of Thrones. Assine! Tchau e até o próximo SM Play!